Nicolás Maduro ordenou que o exército do país realize exercícios militares em região próxima à fronteira com o Brasil. As operações, denominadas Escudo Bolivariano 2, tiveram início ontem e, segundo o ditador, buscam consolidar a defesa e a paz da Venezuela. De acordo com o próprio governo venezuelano, os exercícios militares devem terminar nesta terça-feira. E hoje, em contraposição, o autoproclamado presidente Juan Guaidó convocou uma marcha para reacender a pressão contra a ditadura de Nicolás Maduro. O ato conta com o apoio de vários países, incluindo os Estados Unidos. O governo americano, aliás, já pressiona o Brasil para que some esforços no ano que vem, sendo chamado de março de pressão máxima contra a Venezuela. E aí, Zé Maria Trindade, esse negócio de fazer exercícios militares próximo à fronteira brasileira, próximo a, no caso, a gente está falando do estado de Roraima, né? Ali tem o município de Pacaraima e esse negócio não cheira bem. Para mim, nunca cheirou bem fazer exercício militar em região de fronteira. Parece, tem cara de provocação. É, é uma provocação, sim. E, por isso, também, o presidente em exercício, Hamilton Mourão, está na região. Ele foi nomeado ali como o responsável pelo projeto da Amazônia, né, brasileira. E ele está se reunindo com governadores, visitando os locais. E aí, ele já foi o comandante da Amazônia, o comandante militar da Amazônia, né? É um cargo muito importante. Conhece muito bem a região. E tem experiência, inclusive, na Venezuela. Ele foi adido militar na Venezuela. E, exatamente, isso é uma provocação. Eu conversei com vários especialistas e pessoas até que já estiveram politicamente morando na Venezuela e na Embaixada sobre o poderio bélico da Venezuela. E isso é uma interrogação. Me disseram o seguinte, houve um momento que a Venezuela se armou, gastou muito dinheiro quando o petróleo jorrava a preços altos, né, na Venezuela. Hoje, além do preço estar menor, a Venezuela não tem condições econômicas e técnicas de fazer uma extração eficiente e barata para competir no mercado internacional. Daí essa queda. Então, naquela época, houve mesmo a compra de caças, de carros de combate. E ninguém sabe exatamente em que condições estão esses caças e esses carros de combate. Porque isso é caro, é uma anuncieção. Por outro lado, há também informação militar comprovada de que a intervenção externa na Venezuela gira o eixo ali e deixa um problemão aqui na região. É a China, é o Vladimir Putin que está também apoiando militarmente. Existem grupos pagos lá, mercenários. Então, é uma situação muito complexa e muito delicada. Vamos lembrar o seguinte, há dois dias o presidente Jair Bolsonaro teve uma conversa, teve uma conversa reservada com o presidente Donald Trump sobre a Venezuela. E é evidente que o Donald Trump tem informações da Venezuela. O presidente Jair Bolsonaro também, informações lá de como está o país e tudo. E o presidente Jair Bolsonaro volta, inclusive com posicionamento americano sobre essa situação. Essa provocação, Silvio, ela é tão forte que gerou na internet ruídos e até alarmes dizendo que já havia uma guerra. Não há, nem é possível fazer uma guerra assim. Mas para você ter uma ideia de que se trata exatamente de provocação. Será que o Maduro quer provocar uma guerra com o Brasil? Não há nada. Ele está, como todo ditador, em apuros. Ele procura um inimigo externo para unir a população. O último que teve essa ideia quebrou a cara, que foi o Leopoldo Gaultiere, da Argentina, que resolveu desafiar a Inglaterra para unir a Argentina. A Argentina se uniu para tirá-lo depois da derrota, na guerra das Falklands, não Malvinas. Agora, ele está fazendo isso com o Brasil, é melhor ignorá-lo, não dá a menor bola. Deixa ele passear na fronteira, não vai acontecer nada.